Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase em que tudo ficará bem. Ter aprendizado de tudo, você sonhou com gato branco e quer saber o significado? De modo geral, você está prestes a alcançar aquilo que você tanto queria, aqueles seus objetivos. De todos os campos, material, mental, espiritual, é coisa boa chegando por aí. Mas você se lembra de como foi o teu sonho? Se ele era novinho, gato pequeno, grande, como foi o gato no teu sonho? Os números da sorte é sempre no final do vídeo. Se inscreve no canal, corte, compartilha, segue a gente no Instagram, arroba canal Martinha Marinho está aí, em cima aí do vídeo e vamos lá. Sonhar com o gato branco, qual o significado? O universo está ao teu favor, boas notícias no trabalho, aumento, melhoria, vida amorosa ótima, tudo no campo vai melhorar. Então, sonhar que vê um gato branco. Se você via um gato branco em seu sonho, indica que encontrará em breve muitas boas sortes, muitas alegrias, benefícios, pode ser contratos, assinatura. Se você estiver prestes a abrir algo, vai abrir, vai ter sucesso, é coisa lucrativa. É muita coisa boa. Então, tente aproveitar essas oportunidades e vá avançando em seus objetivos. Se você sonhou que estava alisando, acariciando, fazendo carinho em um gato branco, significa que você está preocupado com algo, uma insatisfação com algo. Mas a luz, a luz vai acender em seu caminho. Então, tenha calma diante das adversidades, pois a sua aflição vai desaparecer. Problemas vão acabar. Sonhar com filhote de gato branco. Sonhar com filhote de gato branco significa que você vai entrar numa fase muito ótima, principalmente em relação ao amor. Então, essa fase significa melhorias, principalmente no campo amoroso, sentimentos. Se você está solteiro ou solteira, o amor vem aí. Se estiver namorando, vai ser algo mais, sempre vai melhorar. Tipo, casamento, noivado, algo está vindo aí, no campo amoroso. Sonhar com muitos gatinhos, aquela ninhada de gato branco, significa criatividade e principalmente fases na vida sexual. Significa período de coisas boas. Então, coisas boas vão acontecer na tua vida. A interpretação positiva é que essa linhada de gato branco vai estar favorável para você resolver certos tipos de problemas. É presságio bom, linhada, né? Se você sonhou assim, se você está passando por certos problemas, isso vai ser resolvido. Porque você está provavelmente para exercer paciência e coragem para lidar com as coisas que estão acontecendo na sua vida, de forma favorável. Sonhar com gato branco arranhando. Você viu o gato branco arranhando. Significa que você vai tentar ajudar alguém. Cuidado. Cuidado para não servir excessivamente ou ser intrometido com algo. Não se esqueça. A pessoa deve ajudar, mas não querer pegar os problemas para si. Então, tenha calma. Se as pessoas precisarem de você, você ajuda. Mas não fique sendo excessivo com isso, sabe? É mais um alerta para você ter uma reflexão de como você está fazendo na sua vida, como você está ajudando as pessoas. Sonhar com gato branco atacando. Se você viu ou se sente ameaçado com algo, você está relacionado à frustração, você está precisando resolver algo na tua vida, você se sente parada, algo não está do jeito que você esperava. Então, esse sonho quer dizer que para você avaliar as situações, seus medos, sua insatisfação e ver como é que pode melhorar. Porque isso, pense para resolver e ter mudanças na sua vida e alcançar seus objetivos, satisfazer seus valores. Então, você tem que, sabe, é um alerta para você se mexer, pensar como resolver esse tipo de coisa, não desanimar diante das dificuldades, porque você vai melhorar a sua vida. Mas isso precisa de você, depende de você. Sonhar com gato branco morto. Sonhar com gato branco morto. Precisa de atenção ao seu redor, conexões, conversa, diálogo. Tente não agravar ou acumular certo tipo de problema que você está negligenciando. Então, significa que você vai ter a liberdade, a tranquilidade, mas mantém os olhos abertos. Tente se atualizar, se priorizar, se amar mais. Vê as oportunidades para resolver certos problemas. Sonhar com muitos gatos brancos. Muitos gatos brancos são portas abertas para você. Coisas boas chegando, teu destino, futuro, melhorias. Reflita, porque muita coisa vai vir para você aquecer seu coração. Sonhar com gato branco pequeno. Gato branco pequeno significa o período de amor, de coisas boas. Mostrarão algo bom, fofo. Então, é bom sonho, é boa sorte. Realização, presságios bons. Sonhar com gato grande e branco. Gato grande e branco significa que você vai ter uma área espiritual boa, conectar com as coisas que você quer, que você anda pedindo. Então, reforce, ter equilíbrio material e espiritual. Usufruir de práticas como meditação, oração, para conquistar aquilo que você quer e que você coisa com seu coração. É hora de ouvir a sua voz interior. Sonhar com gato branco e preto. Aquele gato branco e preto significa que agora é hora de você resolver umas situações. Ser transparente, preto no branco. Em casos amorosos, em relação àquilo que você crê. Então, é hora de você ver as suas chances, os mal entendidos, e resolver aquilo que anda pendente. Sonhar com gato branco e amarelo significa fartura, prosperidade, melhorias, abundâncias, frutos daquilo que você se esforçou tanto para conseguir. Então, é oportunidade chegando. Então, aproveite isso. Sonhar com gato branco e laranja. Gato branco e laranja, criatividade, resultados do seu potencial, benefícios, melhorias, capacidades, dar o passo atrás da arte, daquilo que você quer. Os seus crômenes vão fluir de maneira fácil. Então, você vai conseguir coisas muito boas por aí. Sonhar com gato branco e cinza. Momento de trégua em certos sentimentos. É hora de equilíbrio. É hora de tirar as coisas negativas e começar a pensar positivamente. É hora de oportunidades que você vai ter e ouvir sua intuição, mergulhar naquilo que você quer. É hora de se relaxar e dar prioridade ao seu bem-estar. Sonhar que segura o gato branco. Você estava segurando o gato branco. Significa que se ele estava calmo, né? Significa seu estado mental que você está organizando. Você está passando por uma fase boa, compromisso, responsabilidade. Se o gato estava agitado, significa que você está ansioso ou ansiosa, perturbado ou perturbada mentalmente. Então, é hora de você ter pensamentos positivos e ser mais otimista e desapegar o que não te faz bem. Sonhar que mata um gato branco. Sonhar que mata um gato branco significa que você tem que parar, pensar. Algo está dando dor de cabeça para você. Então, é hora de lutar por si mesmo ou si mesma. Se beneficiar de certas situações. É preciso ir atrás daquilo que você quer para ter uma vida de fartura, de coisas boas. Então, resolva os problemas e vá atrás daquilo que você quer. Sonhar com um gato branco vomitando. Gato branco vomitando significa desculpas que você anda dando. Atos que tanto que você não tenha resolvido no passado e está prejudicando o seu presente. Então, é hora de ver isso. É hora de acordar. É hora de se mostrar honesto. É hora de tirar e corrigir certos erros e de viver o presente. De tirar, de parar de culpar alguém e viver sua vida. E ser protagonista da sua vida. Tomar as regras da sua vida e viver o seu presente. Ser feliz. Sonhar com um gato branco urinando. Preocupação, ansiedade. Você está querendo ter posse de algo, de alguém. Não é assim. Se você terminou um relacionamento amoroso. Ou está separando, perdendo alguns bens. Algo tenha calma. Saiba como resolver problemas. Esse sonho pede paciência para resolver certas situações. Já se de forma certa, correta. Com a razão. Sendo racional. É hora de reagir. E não com violência. Mas sim de inteligência. De forma diplomática. Sonhar com o gato branco te olhando. Dúvidas. Você está com dúvida de quê? E segurança de quê? O gato branco te olhando significa curiosidade? Você está procurando resposta? É hora de decidir. Dar um chega para isso. Dessas dúvidas. Dessas inseguranças. Ser decididos. E ver o que você quer da tua vida. Sonhar com o gato branco sujo. Se você viu o gato branco sujo, significa que pode se arrepender de certas atitudes que você vai ter tomando agora no futuro. Então, pense bem antes de agir. Pense bem antes de tomar certas decisões. Aqui está para te lembrar. Preze pelas coisas que você gosta. Aquilo que você quer. Aquilo que você tem na consciência que é certo. Sonhar com o gato branco. Se ameis. Gato branco se ameis. Significa que terá sucesso. Será uma pessoa boa. Espirituosa vai ter uma melhoria no seu cargo. Talvez se você esteja em uma promoção no seu trabalho. Algo que vai conciliar, principalmente na profissão. Então, é hora de coisas boas no campo profissional. Sonhar com o gato branco rosnando. O gato branco rosnando significa que algo está ameaçando sua tranquilidade. Então, o que é que está tendo desconforto na tua vida? Então, veja isso. Tenha calma. Resolva isso para antes que seja tarde demais. Sonhar com o gato branco com raiva. Aquele gato branco raivoso. Problemas profundos que você carrega. Temosia. Algo que você está acabando com algo na tua vida. Tipo um relacionamento. Algo que está deixando dor. Que está magoado. É hora de você dar o passo para a cura. Se curar disso. Tirar aquelas raivas de dentro de você. E a partir disso, coisas boas vão melhorar na tua vida. Vão chegar na tua vida. Sonhar com o gato branco preso. Se você viu esse gato branco, significa que você se sente assim. De forma que você quer se sair. Quer ter liberdade. Então, é hora de justificar esses valores que você tem. Tirar mentiras. Coisas que não são boas. Sonhar com o gato branco persa. Gato branco persa significa muita tensão em situações superfluas. É hora de cuidar de você. Você está dando muito ouvidos a certos tipos de imagem. Querendo lidar com a imagem. Querendo viver de forma superficial. É hora de você parar com isso. É hora de você viver. De ter outras. Observar ao teu redor. Que as pessoas que te amam não sejam superfluas. Viva com felicidade de forma verdadeira. E não de mentiras. Sonhar com gato branco peludo. Gato branco peludo significa obsessão por algo que deseja. Algo que você quer. Então, é hora de ter atenção. Você talvez esteja vendo coisas que não existem. Que é luxo. Que é algo fantasioso. É hora de observar isso. Sonhar com gato branco no telhado. Branco no telhado, ele significa que você quer ter liberdade. Relaxar. Então, é hora de cuidar do seu bem-estar. É hora de ter um pouco de lazer. É hora de tirar certas aflições de você. E mudar. É hora de mudança. Sonhar com gato branco mordendo. Gato branco mordendo. Significa que você está querendo chamar a atenção a algo. Você quer atenção. Você quer que as pessoas te ouçam. Então, tenha diálogo. De forma calma. Sonhar com gato branco mordendo. Significa que você tem que dar um tempo para refletir. Ouça a sua intuição. Ouça aquilo que teu coração está te dizendo. Pense bem. Se auto se conheça. Faça aquela reflexão. Ouça o seu coração. Sonhar com gato branco manso. Gato branco manso. Significa paz interior. Coisas boas. Liberdade. Tranquilidade. Sonhar com gato branco magro. Gato branco magro. Significa que você deve equilibrar a sua vida espiritual e pessoal. Você está negreticiando de forma imaterial a vida. É hora de cuidar do espiritual. Sonhar com gato branco machucado. Gato branco machucado. Refere-se a vida emocional. Estar em desequilíbrio. Cuide do seu emocional. Sonhar com gato branco limpo. Significa que sugere que sua vida traga mais simplicidade. Naturalidade. Limpeza. Atenção na limpeza. Hora de viver bem. É hora de prestar atenção no equilíbrio. Sonhar com gato branco lambendo. Gato branco lambendo. Sintonia consigo mesmo. Consigo mesma. É hora que você está vivendo um momento especial de paz, de amor, de alegria. Auto-se apaixonar. Apreciar a solitude, a solidão. Ser feliz. Nutrir a autoestima. Cuidar do seu bem-estar. A plenitude. Sonhar com gato branco gordo. Gato branco gordo. Sugere que você precisa concretizar suas ideias. E atrás dos seus objetivos. Se você quer. Se você está se sentindo de forma que você quer algo. Vá atrás. Plante para colher. Sonhar com gato branco falando. Acredite. Mas a magia. Não perde. Você lembra do que ele estava falando. Porque pode ser um conselho bem direto. Se você sonhou. Lembra daquilo que ele falava. Mas é a orientação. É a hora de ir atrás. É a hora de acreditar naquilo que você quer. É a hora que o universo está dizendo que você vai colher suas. O universo vai conspirar ao teu favor. Sonhar com gato branco e caixa de gato. Significa você se sentindo sufocado. Ansiedade. Estresse. Coisas que você quer botar para fora. Então é a hora de você tirar o que não te faz bem. E tentar viver o presente de forma boa e tranquila. Principalmente o presente e o futuro. Sonhar com gato branco doente. Significa que é a hora de você se reservar mais. Você está se negligenciando. Não está dando atenção à sua saúde física, mental. Não está cuidando de você. Cuide de si mesmo ou si mesma. Sonhar com gato branco correndo. Gato branco correndo. Significa cuidar do seu emocional. Você sente sentimentos que não são bons. Como ciúme, inveja, solidão. Qualquer coisa desses sentimentos tira de você. Sonhar com gato branco com sangue. Anseios referentes à morte. Andar preocupado com algo. Alguma pessoa doente. Ou que vai morrer. Alguma coisa. Você está com medo da morte. Não está vivendo. Você está com medo de algo. Então é hora de você parar e ver o que está acontecendo. Cuidar da sua mente. Sonhar com gato branco cheio de pulgas. Gato branco com pulgas. Significa incômodos. Pequenos e cômodos. Algo que você acha que não vai terminar. Então é hora de resolver problemas pendentes. Tirar coisas que não são boas da sua vida. Prestar atenção nas situações. Sonhar com gato branco cego. Gato branco cego. Em sonho eu sugiro que você está conseguindo enxergar claramente certas questões. Veja. Você está se sentindo assim. Tem coisas que você não está conseguindo resolver. Então é hora de pensar nisso. O que é que está te sufocando. O que é que está no seu subconsciente. Para melhorar. Para resolver não viver sozinha. Você tem familiares. Não confunda coisas com o que não é. Então observe mais. Abra seus olhos. Você não está prestando atenção em certas coisas. Sonhar com gato branco brincando. É hora de relaxar. É hora de alegria. É hora de ter momentos agradáveis. Quem sabe tirar umas férias. Ter um lazer. Se divertir um pouco. Sonhar com gato branco bravo. Conflitos. Brigas. Desentendimentos. É hora de redobrar. É hora de ter cuidado. Não descuidar de logo. Para não se arrepender. Então é hora de ter calma. Sonhar com gato branco bonito. Significa que faz referência a sua imagem. Cultive. Você é bonito. Você é sadio. Você é bonita. Você tem autoestima. Você é plena. Você é uma pessoa que está vivendo. Dá atenção a si mesmo. Cuidando de você. Cultive isso. Seja verdadeira. De forma de uma beleza interior também. Sonhar com gato branco arístico. Sugere que você está relacionado a momentos sociais. É hora de você estar oscilante com as pessoas. Então é hora de dar o passo. Você tem procura emocional. Você está com aquele momento de dificuldade. De lidar com as pessoas. Sonhar com gato branco é bom sinal. Sim. Geralmente. Como foi dito. Essa oportunidade que vai vir para você. Interpretação é muito boa. O número da sorte é 1017. A milhar. A mega cena é 403643101725. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Dê aquele seu joinha. Obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.